o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza galera é uma valquíria mas está faltando peças aqui galera cadê asinha aí tá faltando peças dessa volta aí ó beleza tá da hora até bonita eu vou colocar para vocês ver aí ó bonita mas acho que tá faltando a asa em tá não galera é assim mesmo sei lá então galera para pegar esse item aqui pessoal é aqui nesse mapa aqui beleza vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando para vocês o que que tem que fazer galera nós tá aqui no mapa o que que a gente tem que fazer aqui é o seguinte galera ó tá vendo essas bolinhas você vai tá clicando nela aqui opa menino escorregou aqui uma nasca de bacana vou sair daqui para não cair aí ó você vai ter que clicar nessas bolinhas aqui vai tá ganhando ponto tá vendo seus pontos aqui do lado os 52 mil pontos beleza você vai clicando e vai ganhando a cada meia hora que você fica aqui no mapa galera você vai tá ganhando 10k de ponto também beleza é assim que a gente vai tá ganhando pontos aqui galera tem a roleta aqui também galera você pode tá rodando aqui eu não me engano galera acho que é três minutos vamos ver eu vou rodar aqui vai saber ali tá rodando um minuto mas se eu não me engano é três minutos galera beleza aí você pode tá ganhando pontos aqui também beleza tive que mais tem aqui tem as missãozinhas aqui galera ó as missão que aqui é o seguinte saltar mil vezes para mim e ficar parado por três minutos beleza e aí você concluindo aqui eu não sei porque eu não conclui ainda se vai liberar novas missão ou é que vai sair daqui 24 horas entendeu eu não sei ainda e tem jogo que 24 horas tem jogo como você faz libera as novas missão beleza pessoal aí vocês faz aí vem quanto tempo demora para liberar as novas aí certo galera então é isso que você tem que fazer para ganhar os pontos aqui para pegar o item galera é um milhão de ponto galera é bem difícil pegar esse item mas vai chegar outros itens aqui ó tem uma espada vai chegar aqui um rosto mais um chifre aqui beleza ainda tem esses outros itens aqui também que dá para pegar beleza pessoal então é isso vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau